Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Tô de volta com mais um vídeo com a abertura de caixa da Avon da campanha 11 de 2020. Esse pedido, como vocês sabem, por enquanto eu não faço pedido de cliente, mas vamos ver se vai mudar essa situação. Já vou começar a mostrar isso pra vocês. Pra quem não sabe, meu nome é Erika, seja bem-vinda ao canal. E normalmente as compras da Avon eu faço pra mim mesma. Só que, olha aí o que acabou de chegar. É um banner. Gente, é bem pequenininho, ó. Ele é bem pequeno. É um banner que eu comprei pra colocar ali no portão de casa, mas acho que já vai dar pra chamar atenção. Ó. Vem com essa cordinha. E não é grande não, ó. É uma, duas, três... Três palmas abertas e minha mão é pequena. Não é muito grande não, mas acho que já vai chamar atenção, né? Então, vamos ver. Vamos lá com a aberturinha de caixa de hoje, da campanha 11. Eu pedi... Quem assistiu a última abertura de caixa, viu que eu amei as meias da Avon. Eu achei maravilhosa. Eu até tinha pedido mais, mas não tinha mais no estoque no outro pedido. Aí, eu pedi mais duas agora. E na próxima campanha agora, vai estar na promoção de novo. Olha aí. Ela é bem... Bem maciazinha. Pedi mais duas. Ah! Lembra que eu falei que eu achava que não ia servir nas crianças? E serviu, tá? Até na Samira, que tem um pezinho menor, deu certo. Ficou um pouquinho grande, mas ficou... Deu pra usar. Olha aí que gracinha. Bem maciazinho. Bem maciazinho. Vale a pena. Eu amo o cheirinho desse Rolon, gente. Infelizmente, a Avon tirou de linha a essência divertida, que era a que eu mais amava. E ficou só o Rolon. Então, eu pedi pra mim que eu só uso há anos. Há anos, eu nem sei. Acho que já faz mais de 15 anos que eu só uso o Rolon da Avon. É muito barato e eficaz. Nunca fiquei com mau cheiro usando o desodorante da Avon. Muito bom mesmo. Recomendo. Comprei essas espátulas, mas eu já tô aqui falando pra vocês que eu tô decepcionada, gente. Olha isso. Olha o tamanzinho. Olha isso. Não comprem. A não ser que pra vocês sirva. Olha aqui o tamanho. Na palma da minha mão. Minúscula. Poxa vida, hein? Chateada. Alguém mais já comprou dessa espátula? Olha, gente. O tamanzinho. Dá pra mexer um copo de tão pequenininha. Ai, hashtag chateada. Poxa. Ainda bem que tava bem baratinho na promoção. Olha esse aqui. Olha, tudo minúsculo. Ó. As três cabem na palma da minha mão. Ai, que absurdo, gente. Aí eu pedi esse aqui também pro meu marido. Eu gosto bastante do cheiro desse perfume. Eu acho que eu vou até acabar comprando esse perfume. O individual blue, o azulzinho. Não o sunset. O sunset tem um cheiro que me enjoa. Mas esse aqui é bem gostoso. Bem fresquinho. Ah, vamos lá. O que que é isso, gente? Deixa eu ver. Que eu não lembro o que que é isso, não. Vamos ver, né? Ah! Eu pedi a calculadora da Avon. Já tô precisando de calculadora? Aí aqui põe a pilha, né? Nossa, mas vem sem a capinha. Ué, o que que é isso aqui? Bom, depois eu descubro. Ela é solar, ó. Tá vendo? Ela desliga com... Ela desliga com... Enfim, vem uma caneta. Ai, que bonitinha. É bom pra deixar na bolsa, né? Achei ótimo. Tinha esquecido que eu tinha pedido isso. Ah, aqui... Quem lembra a abertura, a última abertura de caixa que eu fiz, eu comprei a capa pra minha máquina de lavar roupa. Deu certinho, viu, gente? Ficou maravilhoso. Aí eu comecei a arrumar minha lavanderia, fiquei empolgada. Ficou tudo arrumadinho lá. E aí eu pedi uma cortininha. Ó, ela é bem... Bem fininha mesmo, ó. É um plásticozinho bem fininho. Pra pôr na... Debaixo do meu tanque. Ó, ela tem esse... Você tira aqui, ó. Aí você passa aqui o varão, né? Ó, a cordinha. Pra eu pôr debaixo do meu tanque, pra ficar bem organizadinho. Vai ficar bonitinho. Vou colocar lá. E pedir essa fragrância, que tava R$20,00, se não me engano. É... Eu vi umas resenhas dessa fragrância. É... Eu gosto muito do canal da Ellen, né? Já falei pra vocês, da Ellen Augusto, que ela é especialista. Olha que linda a caixinha. Muita gente fala bem dessa fragrância. Diz que parece um perfume importado. Eu não conheço. Comprei Day Blind. Comprei no escuro. Ó. É o Little Black Dress. E... Olha que bonitinho. Uma graça. Ele tá considerado como desodorante colônia. Olha que bonito o borrifador. Não é de plástico, não. E eu ouvi falar que ele é muito gostoso. É, realmente. Ele é bem gostoso. Nossa, que gostoso. Ele tem uma saída bem cítrica. Mas, vamos ver a evolução dele. Vamos ver se aqui fala alguma coisa. Combinação clássica, ao mesmo tempo moderna. De frutas brilhantes e elegantes, florais, misturadas a luxuosas madeiras. Little Black Dress. Perfeito pra qualquer ocasião. Olha, tá começando a evoluir aqui. E tem um cheiro realmente muito gostoso. A de cara já gostei. Valeu a pena. Ele era bem caro na revista, né, gente? Agora, você não acha mais ele na revista. Parece que ele saiu da revista. Mas, ele tava no site da revendedora. E... Revistas da Campanha 13. E é isso, pessoal. Hoje, minha compra foi pequena. Que eu já gastei bastante na compra passada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!